Nessa sexta-feira, dia 24 de setembro de 2021, saiu a tão aguardada série original Apple TV Fundação, adaptada dos livros do para sempre maravilhoso Isaac Asimov. Se vocês me acompanham lá no Insta, no arroba canal Futurices, vocês sabem que eu estava muito ansiosa para essa série, contando aí os dias para poder assistir. E esse momento finalmente chegou, saiu lá na plataforma os dois primeiros episódios. E hoje eu vou avaliar eles aqui com vocês rapidamente e sem spoilers, já deixando aí a dica se vale a pena ou não assinar o streaming da TV Maçã para poder assistir, tá bom? E aí, futurísticos, será que até agora a série deu bom e atendeu as expectativas? Ou será que Fundação já está se afundando? Piada horrível. Bora ver. Fala, galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Bela Aichler, esse é o Futurices, e hoje eu vou contar aqui para vocês sobre as minhas primeiras impressões da série Fundação da Apple TV. Mas antes de tudo, você já sabe, deixa o seu like, se inscreve aqui se você ainda não for inscrito e também ativa o sininho para o YouTube te recomendar o canal e você poder ver mais conteúdo sobre Fundação, sobre ficção científica, sobre cinema, sobre o futuro, entre outras coisas legais. Eu sei que muita gente é super fã de Fundação e eu me incluo aqui, mas quando se trata de adaptações para as telas, eu não sou tão purista, tá? Dificilmente uma adaptação cinematográfica consegue ser melhor que o livro em que ela se inspira, mas se a obra resultante tiver qualidade, né, conseguir entreter legal e também respeitar o contexto original do livro, para mim já está top. Então, nesse vídeo, eu não foquei em comparar série e livro, tá? Eu foquei mais nos elementos audiovisueiros que compõem a produção até agora, né, que são direção, roteiro, edição, arte e por aí vai. A série Fundação é uma adaptação da coletânea literária, do Asimov, que é o mesmo cara que escreveu Eu, Robô, O Fim da Eternidade, entre vários outros cânones da literatura. Fundação é uma das maiores obras da ficção científica de todos os tempos, servindo de referência depois para outros clássicos sci-fi como Duna, Star Wars, Star Trek e por aí vai. O seriado da Apple TV vai ter 10 episódios no total, com mais ou menos uma hora de duração cada, e essa temporada se inspira nos livros iniciais da coleção, que são Fundação, Fundação e Império e Segunda Fundação. Produzida pelo showrunner David Goyer, a série conta sobre um futuro distante, onde a humanidade já dominou a galáxia e colonizou um bocado de planetas. Nesse contexto, o cientista Harry Seldon, através da Psicohistória, que é uma ciência que faz previsões sobre um futuro em escala mundial, prevê o fim do Império Galáctico, que é aparentemente estável e já governa a galera há mais de 12 mil anos. A queda do Império resultaria na decadência da humanidade, que se veria de novo em condições bárbaras por aproximadamente 30 mil anos até conseguir se recuperar. Tentando aliviar a nossa barra nesse caos todo, o Harry e um grupo de cientistas traçam um plano pela preservação de todo o conhecimento humano capaz de reduzir essa lasqueira toda para só mil anos. Só mil anos. Coisa pouca. Antes de tudo, eu acho que vale dizer que essa é uma obra extremamente difícil de adaptar. Fundação é densa, complexa, às vezes acelerada, com diversos saltos temporais, cheia de indicações políticas, econômicas, religiosas e sociais. E o que eu acho que mais pega ali é o fato do personagem principal ser a fundação em si, e não necessariamente as figuras que vão e vêm para fazer a história acontecer. Nesse sentido, eu acho que a série tem que ser bem cuidadosa para conseguir prender a gente na trama, já que se a ideia dos livros for seguida, não rola muito de se apegar tanto aos personagens. Mesmo assim, de início, a produção parece que tenta fazer a gente criar uma conexão com quem faz parte da narrativa. No primeiro episódio, rola de entender de leves a origem da maioria dos protagonistas e os objetivos centrais de cada um, mas essa aproximação até agora parece que não foi suficiente porque eu, pelo menos, tive bastante dificuldade nesses dois episódios de me conectar e importar com cada um deles. Mesmo que, em fundação, o foco não sejam os personagens, eu acredito que como obra audiovisual é importante aprofundar quem faz parte da história para a gente querer continuar assistindo, principalmente nesse início. Então, o primeiro episódio é muito da hora, mas eu acho que, no geral, ele é muito acelerado e poderia ser mais extenso e detalhado. E falando nisso, e também já indo para o âmbito da direção e da edição, os diálogos muitas vezes são limitados por uma montagem tão bem apressada, que não permite muitos respiros na narrativa e, principalmente, que não aproveita a cadência dos atores. Inclusive, se tem um trem que consegue lascar uma boa atuação, é uma montagem mal feita, viu? Não é tanto o caso aqui, mas existem nesses primeiros episódios vários momentinhos que a imersão da cena é cortada por um novo quadro e isso também, mais uma vez, prejudica a nossa conexão com os personagens. Apesar disso, os primeiros episódios são bem dinâmicos e conseguem prender a gente legal, as atuações são boas e, no fim das contas, se tudo der errado, meu filho, se essa série se provar um lixo total, que eu acho que não vai ser o caso, tá? Eu espero que não seja o caso. Existem os visuais extraordinários de Fundação até agora, que surpreendem um bocado para uma série feita com a TV. Ai, que susto! A produção da maçã caprichou nos figurinos, nos cenários e maquiagens e os efeitos práticos e gráficos, na minha opinião, estão basicamente impecáveis. A minha ressalva fica só em cima da identidade visual da série, que poderia ser mais original. Várias vezes, Fundação parece um pouco genérica e inspirada na ficção científica que a gente já viu e já conhece, como Star Wars e Star Trek, por exemplo. Sim, Fundação serviu de base para essas obras, mas eu acho que a série poderia ter uma cara mais única e, em consequência, mais memorável. No geral, eu acredito que, para quem não lê os livros, a produção até agora pode ser um bom entretenimento, com imagens cinemáticas e efeitos visuais de encher o zói, mas, para quem é fã de Fundação, talvez role aí um pouco de receio da série não chegar perto da grandiosidade dos livros. Mesmo assim, ainda tem muita série para ver, então bora torcer para ela ser uma boa homenagem às obras do Tio Asimov. Fundação merece uma boa adaptação, principalmente pela profundidade intelectual, pelas reflexões sociopolíticas e pela história plausível. Em Star Wars, por exemplo, a gente é amparado pelos Jedi, né, que têm habilidades sobre-humanas. No universo Marvel, quem salva o dia são os super-heróis, mas em Fundação, quem carrega o mundo e busca perpetuar a nossa espécie é a união de um povo, o aprendizado em cima da história e a ciência. Isso é muito da hora. O que você está achando de Fundação até agora? Me conta aí embaixo e me fala também se vocês querem que eu faça uma análise de episódio por episódio ou seria mais legal fazer um apanhado da série na íntegra, fechou? Os próximos episódios da série vão sair semanalmente lá na Apple TV e o episódio 3 está programado para sair na próxima sexta, no dia 1º de outubro. Se você curtiu, deixa o seu joinha e também se inscreve aqui no canal. Um beijo e a gente se vê no futuro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho